Ela tava tão linda E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varidos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varidos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varidos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varidos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Saiu Obrigado, gente Vamos lá com a gente Na palminha Dá a mão aí, galera Pra lembrar Fala, loirão, tudo bem Pois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair Tentei fugir, não consegui Já não tem paz Aterro meu sorriso, é tão sem graça Não há nada que desfase essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vida vazia Vida vazia De sentimento De sentimento Nós em sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu vou fazer pra te esquecer Para minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Hay que legal hein Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Tomar as cachaças então Vamos lá De quem é, de quem é? Tá legal assim, hein? Aí, valeu galera, obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Lua abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Vamos lá com a gente Viver uma vida agora de loucura Vamos lá Vamos lá Pra fazer o que quiser De mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima, galera Só felicidade Vamos lá Volta a voz aí com a gente Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando vem bagunça Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Agenta mais uma aí Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e vai sentir É toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir Quero ouvir, vai É que você ama e que te faz Alguém que um dia derramei por te querer Maravilha E vai E vai sentir Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Obrigado Obrigado Beleza Essa música Foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te disse tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu lo assumo Eu admito Que se foi meu erro Me equivoque Um descuido Uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para ver te llorar E ver me llorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Que se derruir Eu vou luchar por esse amor E tratar de redimir Um erro tan infantil como este Por não saber valorar Te disse tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjandose E com os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora E levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se derruir Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erro tan infantil como este Por não saber valorar Te disse tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjandose E com todos os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora E levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Vamos lá moleque A dor eu já falei Falei pra todo mundo Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco Da praça É tanto de esquecer Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Vem na hora Ponto alto Do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou valha-punda Eu não sou delinquente Sou um cara carente Fazendo o que? Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Só você Ficar sem ela Obrigado Sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce E me abraçou E vem na hora Já era dia Já era dia O guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu sou um abraçado Só você Maravilha Vamos lá Mais uma vez Eu quero ouvir galera Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado Obrigado O nosso fã clube Gravou da galera Obrigado Calma Dá a mão Dá a mão Dá a mão Muito obrigado 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 Valeu Valeu Tchau gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Obrigado Beijo É quatro fases É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim Em mim Meu nível de estresse Meu nível de estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa Cem por cento Encantado De lua em lua Você também muda Suas frases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim De lua em lua Tudo é tremendo As suas faces Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta um lar Apaixonada Em mim Me liga num domingo à tarde Tropeço Passando nas palavras Me chama pra te amar E beber Aí nem tem pra que Falar mais nada Se foi meia garrafa A gente faz amor Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, 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 ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Sem roupa Eu adoro Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai Até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio E na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali Fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pouco Um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela Aperta, então é minha culpa E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De baranda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali Fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pouco Um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Nem eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou culpar o vento Por essa bagunça E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De baranda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou culpar o vento Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Tipo eu Que deixei A janela Perseitando É minha culpa E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De baranda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume O vento deve estar usando De os dois Quero de novo Escuchar a tua voz Sei que não me queres Perdonar Perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste Uma vez Como é que agora Tende o igual E não me queres mais E dizes que nunca Nunca Me chamarás Quando te sentas Solo e tengas Gana de amar En la busqueta Incesante De meu amor Reemplazar Intentando Encontrar A salida Quero olvidar Quero olvidar Como se Fueras Fácil Deshacerme De ti Matando Nuestra História E borrante E borrante De mi Oh Deja Oh Deja Por um minuto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos cantar espanhol com a gente aí? Quem sabe cantar espanhol? Quem sabe cantar espanhol? Quem sabe cantar espanhol? Quem sabe cantar espanhol? Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta Na minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre em que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco, não Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu E que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que gostou Que gostou pra fazer barulho aí? De um jeito que só eu te abraço E eu me sinto tão perdido Choro as rosas Choro a minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Choro a minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Vamos lá Choro as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bom dia Faltas eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choro as rosas Ajude a gente aí Vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal. Só vocês. E o final, e o final? Legal. E o final, e o final? E o final, e o final? Legal, até vocês. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Tem uma boate aqui na zona sul. Vai! E a dama da noite estava comigo. E o final, e o final? Qual era o nome? A dama da noite da boate azul. Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda. E o final? 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 Tchau, tchau, tchau. E o final? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só pra ver se te encontro E agora E faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na pele Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar Em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar Deu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez O que vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia Derramei Eu vou te querer Vou te querer Vou te amar E vai sentir É toda a indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Pra viver Pra viver E dar valor No amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Que o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima De quem te ama Te liguei para testar O seu amor E mudei E mudei a minha voz Naquele instante Te falei Coisas que mexem Em emoção No coração Insisti em te encontrar Pra te falar Dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou Que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo E logo revelou Meu nome Você Meu palmo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz A luz que conduz A nossa paixão Mas você Me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou Quem tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo E logo revelou Meu nome Você Meu palmo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu palmo de mel Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A luz que conduz A nossa paixão Amém 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 Amém